A Vigilância Sanitária de Pirapora vem realizando uma ação de fiscalização em consultórios odontológicos da cidade. A fiscalização começa desde a estrutura do consultório, a esterilização dos instrumentos utilizados. Nossa equipe de reportagem procurou profissionais de renome em Pirapora, que falaram também sobre a importância de realizar uma ação como esta. Confira. Fiscalizações em consultórios odontológicos começaram na cidade de Pirapora. Agora todos os consultórios odontológicos passam por uma inspeção da Vigilância Sanitária, para que possa prestar serviços para a população. Somente mediante a fiscalização e estando de acordo com as normas exigidas, o alvará de funcionamento será liberado. Então agora a Vigilância Sanitária está fazendo um trabalho incisivo. Todos os consultórios odontológicos do nosso município, todos eles vão ter que ter alvará sanitário. Haja vista, a gente precisa colocar isso, que o alvará sanitário não é especificamente para o profissional se conveniar, fazer convênio. É para que, além disso, ele possa dar uma garantia ao serviço que ele está prestando à nossa comunidade, ao usuário, ao cliente propriamente dito. Segundo a Vigilância Sanitária, alguns consultórios odontológicos em Pirapora estão contra as regras exigidas. Os problemas que a gente tem, nós temos problemas estruturais em alguns consultórios odontológicos. Por quê? Porque alguns foram adaptados. Um cômodo era um comércio, outros era uma casa e foram adaptados. Uns sem projeto arquitetônico, o que às vezes, ele fluxo lá dentro, inviabiliza um bom atendimento, às vezes até um controle de infecção mais preciso dentro do estabelecimento. O outro problema que a gente tem, que a gente entende de Vigilância Sanitária, é um problema grave, é a questão da esterilização. Então, esse será olhado com muito cuidado. Os consultórios, que não estão de acordo com as normas, já foram notificados e receberam tempo para que sejam feitas as mudanças. Estabelecimentos já foram fechados em Pirapora, por estar colocando em risco a saúde dos usuários do serviço. Quando a gente chega no consultório odontológico, a primeira coisa que a gente analisa são os riscos, a gente procura identificar os riscos que pode estar trazendo para a população. O que a gente vê dentro da esterilização? A gente vê, em primeiro lugar, a higiene do local, o uso de autoclaves, o uso de testes biológicos. Se o estabelecimento não possuir uma adequada esterilização, pode trazer danos sérios para o paciente. Ele pode estar colocando em risco a saúde do paciente, da pessoa que está fazendo tratamento odontológico, e transmitindo também doenças para essas pessoas que estão fazendo tratamento. Nossa equipe de reportagem foi a alguns consultórios odontológicos de Pirapora, para saber dos dentistas sobre a fiscalização da vigilância sanitária nos estabelecimentos direcionados à saúde bucal. É muito importante, é muito necessário para que todos os consultórios tenham uma mesma linha de trabalho. E a importância para o paciente é que ele vai ter certeza que o consultório que ele está frequentando segue as normas, segue todos os critérios de segurança para ele. Porque o risco de você estar tratando, fazendo qualquer tratamento de saúde em estabelecimentos que não tenham esse critério, esse rigor na saúde, de acordo com as prevenções, as técnicas de higienização, de esterilização, é o risco dele de contrair doenças. A vigilância sanitária exerce um papel muito importante com relação à exigência desses cuidados básicos para que se possa exercer um trabalho de saúde com qualidade, respeitando desde a parte da infraestrutura necessária para prestar um serviço, que não é qualquer ambiente que você pode prestar serviço de saúde, assim como também os princípios chamados de biossegurança, visa evitar que ocorra contaminações cruzadas, por exemplo, de um paciente para o outro. A própria equipe profissional, o próprio profissional cirurgião dentista, assim como os seus auxiliares, também correm risco se não obedecer esses princípios. Eles podem também se contaminarem, por exemplo, sangue contaminado ou qualquer outro líquido que venha, por exemplo, do meio cirúrgico, que possa estar contaminado e possa contaminar esses profissionais. Legenda Adriana Zanotto